Olá, como vai? Tudo bem? Ricardo Reis, advogado em Brasília, e mais um vídeo pra você. Trago esse vídeo aqui bem rapidinho, meio improvisado, pra alertar você da forma mais rápida possível de uma situação que tem pouca gente dando a devida importância. Veja só. Como você sabe, nós estamos no meio de uma pandemia. Tem muita gente que já morreu, muita gente ainda vai morrer. E tem uma briguinha daqueles que querem ver a coisa pior e dos que querem ver a coisa melhor. E você está no meio disso, perdeu um parente querido. É possível que o seu parente tenha seguro de vida. É muito comum as empresas pagarem seguro de vida para os funcionários. E se acaso ele morrer por causa do cronavírus, é possível que a empresa que fez o seguro de vida não pague o seguro de vida. De modo geral, as empresas seguradoras colocam uma cláusula de exclusão, dizendo que não pagam seguro no caso de uma epidemia. E você perdeu um parente querido, ninguém sabe o que realmente matou ele. E por causa dessa briguinha, colocam que ele morreu por causa do cronavírus. Então, o que você tem que fazer nessa situação? Você deve exigir um exame que comprove que realmente aquela pessoa morreu por causa do cronavírus. Não aceite qualquer coisa que coloque no atestado de óbito, pois pode ser que você perca esse direito. Pode ser que você perca o direito de receber o seguro de vida daquela pessoa. E você, médico, tem a responsabilidade social. Não entre nessa briguinha. Não ateste uma coisa que realmente não aconteceu. Pois você irá prejudicar a família e depois pode ser cobrado por isso da justiça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu estou preparando uma série de vídeos aqui falando sobre toda essa situação jurídica que nós vamos ver. Até o presente momento está tudo muito indefinido e conforme as coisas forem ficando definidas, eu vou fazer daqueles vídeos que eu sei que você gosta. Então, não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Eu agradeço muito essa atenção e fique com Deus.